VIVENDO MUITO TEMPO NUM LUGAR ESTRANHO A GENTE TEM MEDO DE PENSAR QUE NÃO VOLTA PRA CASA NUNCA MAIS UM DIA DESS EU SOFRI MAIS UMA VEZ PARA SEU OUVIR-TE COM A SUA MÓS ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI EU ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI EU VIM TE AMAR E ENCONTREI O SEU SORÍSO A ME ESPERAR ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI EU ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI VIVENDO MUITO TEMPO NUM LUGAR ESTRANHO A GENTE TEM MEDO DE PENSAR QUE NÃO VOLTA PRA CASA NUNCA MAIS PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI UM DIA DESSE EU SOFRI MAIS UMA VEZ PARA ESSE EU OURIO COMO A SUA VOLTEI EU ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI EU ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI EU VIM AMAR E ENCONTEI O TEU SORRISO A ME ESPERAR EU ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI EU ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI EU ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI EU ESQUECI TUDO QUE ME TROUXE PRA ESSA TERRA DE NEVES E PARQUES CONTEI UMA PASSAGEM NO PRIMEIRO AVIÃO VOLTEI